Oi, oi, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Como vocês sabem, estou passando férias aqui em Minas, por isso que o cenário tá totalmente diferente. E hoje, minha gente, minha irmã pediu ajuda pra reaproveitar uma estante que ela tem, porém, ela já tava enjoada da estante, trazia muita informação. Ela queria transformar a estante em uma rack, então a gente decidiu cortar essa estante. E nesse vídeo eu mostro pra vocês aí como que foi feito todo esse trabalho e como ficou o resultado final. Lembrando que sobrou algumas madeiras, tá, dessa estante, e a gente vai fazer uma transformação também no quarto da minha sobrinha. E num próximo vídeo eu compartilho com vocês. Lembrando, gente, são transformações, são decorações reaproveitando o que já tem aqui, naquele estilo do lixo ao luxo. Eu espero que esses vídeos aqui possam te incentivar a colocar a mão na massa e transformar aquele cantinho aí que também que você tá enjoada, já não aguenta mais. Então, vem comigo, bora conferir esse vídeo. Oi, minha gente. Hoje a gente vai transformar essa estante da minha irmã aqui pra dar uma repaginada na sala dela. É uma estante já antiga. A gente vai deixar ela bem basiquinha e vamos trocar de lugar. Então, a gente vai desmanchar toda ela pra poder reaproveitar. Bom, minha gente, pra começar então a transformar essa estante, não poderia começar diferente, né? Retiramos tudo o que tinha nela e a gente não tinha nenhum projeto na cabeça. Conforme a gente foi tirando as coisas ali pra poder esvaziar, a gente foi pensando e vendo o que seria possível e como seria possível a gente reaproveitar essa estante aqui pra que ficasse um móvel mais clean e mais leve ali no ambiente, porque minha irmã queria uma decoração mais atual, bem clean, que trouxesse uma leveza, trouxesse uma tranquilidade ao ambiente. Então, a primeira coisa aqui foi desmontar e tirar tudo o que tinha nela. A primeira coisa aqui foi desmontada. A primeira coisa aqui foi desmontada. E aí Se inscreva no canal. E depois que a gente já tinha praticamente desmontado toda a estante, a gente parou por aqui, gente. Só terminou de tirar essas duas tábuas aí que estavam na lateral, porque a gente achou melhor transformar ela como se fosse uma rack, um móvel mais baixinho pra colocar do outro lado da sala, porque a gente vai transformar o layout dessa sala, a gente vai fazer uma redecoração aqui. Vocês viram que atrás dessa estante tem um papel de parede? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês que a gente vai tirar esse papel e vai dar uma repaginada nessa sala. Então, a gente trocou a estante de lugar, porém, agora ela ficou assim, ó, parecendo uma rack. Foi necessário a gente fazer o corte em duas madeiras pra poder fazer essa nova adaptação, pra ele ficar assim baixinho, ficou bem incliniente. Nós adoramos o resultado. Pra fazer o corte, eu usei a serra de tico-tico, que é uma serrinha que eu já tenho, e como a minha irmã já tinha me avisado antes, eu acabei trazendo as minhas ferramentas pra gente poder fazer essa transformação aqui. E foi bem simples, bem fácil, marquei aonde era preciso cortar, cortei com a tico-tico, e depois passei uma lixa só pra deixar bem bonitinho. E assim, gente, não tinha fita de borda pra colocar, então a madeira ficou crua mesmo. Mas a minha irmã falou que depois vai ver se ela consegue uma tinta no mesmo tom pra poder fazer o acabamento, mas tirando isso, gente, ficou muito bom mesmo. E aí They always pray on the lonely But with you here nothing can scare me I'm not afraid, I'm not afraid I'm not afraid to love, not afraid to love You, 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 you I'm not afraid to love You, 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 you I'm not afraid to love You, I'm gonna go where my heart is From now on I'll be Bom, pessoal, olha só. Desmanchamos a estante, ela ficou assim, estilo um rack, porque a gente quer uma pegada na sala agora mais clean, mais leve. A gente ia desmanchar ela inteira e deixar só uma prateleira. Porém, na hora que a gente tava desmontando, quando chegou nesse ponto aqui, a gente achou que ficou melhor. Tá bem legalzinho aqui essa transformação dessa estante em um rack, ó. Reaproveitando o que tinha, olha só. E assim ficou a transformação da estante em uma rack, minha gente, ó. Ficou bem legal. A gente colocou alguns itens de decoração ali. A TV foi pra parede. Aí acrescentamos ali, ó. Uma plantinha, um verdinho. E assim ficou o resultado. Achei que ficou muito legal. Bom, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like aí, tá? Se você não é inscrito aqui no meu canal, vou te pedir pra você se inscrever nesse botãozinho vermelho aqui. Assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é legal, que você gostou. E toda vez que eu postar um vídeo por aqui, ele vai te notificar, tá? E você, se for possível, curte, compartilha com as suas amigas. Vamos fazer esse vídeo chegar aí na casa de mais pessoas, pra que a gente possa transformar esse mudão afora, gastando muito pouco. Um grande beijo pra vocês. E se você ainda não segue o meu Instagram, vou deixar aqui, ó. Vai lá conhecer, dá uma olhadinha. O Dicas da Carla tem bastante conteúdo legal, que eu gosto de compartilhar com vocês em tempo real. Bora lá conferir. Bye, bye.